Se tem uma peça que vem de um ano inteiro, de um tema assim que você pode utilizar em várias propagações de lembrancinha, de festa, como presente, ou seja, uma peça extremamente vendável é o Divino Espírito Santo. Não tem quem não goste, agrada a várias idades, a várias gerações, é uma peça assim muito vendável. E eu vou te ensinar a fazer o passo a passo de um marca página lindo do início até o fim. Se você não me conhece, eu sou a Dani Vanessa, do Dani Vanessa Atelier e Arrasianes do Feltro, e me siga aqui no canal que eu tô sempre dando muita dica e sempre deixando muito passo a passo pra vocês. Bora pra aula? Arrasianes, lá na apostila dos arcanjos, vocês vão encontrar o molde do marca página, tem o molde do quadro do Espírito Santo e tem também desse medalhão, tá? Esse que eu vou ensinar pra vocês, apesar de ter semelhança com a forma de execução desses outros dois aqui, claro que esse aqui é muito mais complexo e esse também, né? Mas esse aqui é o marca página, tá bom? Ah, Dani, mas que molde é esse? Eu não tenho... Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link pra essa apostila aqui, tá? É a apostila dos arcanjos. Olha, aqui eu fiz pra apostila nessa cor aqui, tá? Caramelo, tons de rossos. Eu vou fazer aqui pro nosso videoaula no tom azul. Eu vou deixar aqui na descrição também todas as cores, tamanho das coisas que eu utilizei pra esse nosso projeto aqui. Uma vez riscado, cortado o molde, vocês vão riscar o do papel paraná no papel paraná. É só pegar uma caneta aí, gente, e riscar em toda a volta, tá? Tá riscado. Deixa eu completar ali que ficou faltando um pedacinho. Agora é só a gente recortar em volta. Eu já adiantei aqui no vídeo um pouquinho, mas, ó, é só cortar com uma tesoura. Gente, separa a tesoura pros materiais, tá? Tem uma só pra papelão, papel e afins. Ó, só recortar em volta e tá tudo certo. O feltro, gente, é a mesma coisa, tá? Aqui tá escrito quantas vezes fazer, então, vocês vêm aqui e risca em volta. Uma parte, depois espelha e faz a outra. O feltro, gente, é a mesma coisa, ó, tá? Corta com a tesoura. Eu também tenho uma tesoura só pra feltro, porque o feltro cega a tesoura, que é uma coisa. Então, é bom ter uma tesoura pra cada material. Pode riscar com caneta comum, pode riscar com caneta fantasminha. Eu gosto de usar a caneta comum, eu não gosto muito da fantasminha. Eu tenho aqui, mas minha deve tá até seca. Mas isso, gente, é opção de cada um aí. Eu medi 40 centímetros de elástico azul. Isso porque eu quero pôr numa agendinha minha aqui, né? E aí, vocês podem medir e fazer do tamanho que quiser. Uma boa medida pra vocês colocarem é 45 centímetros, tá? É uma medida mais ou menos padrão aí que é utilizada. Agora, vocês vão pegar essa base de papel paraná e achar o centro dela aqui, ó. Pode usar até a própria base de corte. Aí, vocês vão marcar em cima e embaixo aqui, tá? Faz um risco dos dois lados. E vão passar cola de silicone aqui. Vocês vão colar o elástico aqui. Presta atenção na hora de dar volta, porque senão fica torto, tá? E colar lá do outro lado. Se quiser usar cola quente aqui, pode ser. Mas, como eu ainda vou fazer outras fases, outras etapas de colagem, então, a cola de silicone aqui nesse estágio aqui vai resolver pra mim. Nessa parte de trás aqui, vocês vão pegar a cola de silicone e com o próprio bico dela, vocês vão espalhar cola por aqui, ó. Pode espalhar com calma e paciência pra ficar tudo ok. E o seu trabalho ficar bem feitinho aí. Não tem pressa, não. Ela não seca tão instantânea que você não possa ter uma certa paciência pra explicar, pra espalhar isso aqui, não. Pode espalhar aí, bastante calma. Certo? Uma vez espalhado, essa base vai ser colada em uma das partes de feltro. Vocês vão vir aqui... E acertar... E colar. Tá vendo? E agora, vocês vão repetir o mesmo processo nessa parte aqui. Fazer a mesmíssima coisa. Ó, eu colei dos dois lados. E uma coisa, como o Espírito Santo Divino, ele vai tampar essa parte aqui. Então, pra ficar lisinho e uniforme, o elástico, a gente vai deixar a parte que vocês colaram pra cima. Porque como vai colar o Divino aqui, vai tampar essa salienciazinha que ele deixou aqui. Deixando o acabamento perfeito na parte de trás, que é a parte que vai aparecer. Tá bom? Então, agora, a gente vai casear em volta primeiro e deixar essa base totalmente preparada. Vocês podem usar linha de meada, mas eu prefiro a linha de costura, tá? Mas é a gosto também. Já usei muita linha de meada, mas eu prefiro a linha de costura. Então, bora lá. Pra fazer o caseado, a gente prende a linha em primeiro lugar, né? Aqui. Aqui. Eu prendo, gente, com o próprio ponto. Passo a linha ali por dentro e seguro, tá? Eu apliquei uma perolinha em cada curvinha aqui do trabalho. E é o que eu vou fazer aqui. Pra aplicar a perolinha, vocês vão colocar ela até o fim do trabalho. E aí, aqui, vocês vão fazer o próximo ponto caseado com ela antes lá, ó. Porque a hora que fechar o ponto, ela fica no lugarzinho. Perceberam? E aí, eu faço o ponto caseado assim, ó. Eu seguro a linha aqui pra trás. Já coloco ali o próximo ponto e puxo. Porque aí, eu não tenho aquele trabalho de ficar... Põe aqui... Não, deixa eu pôr a linha pra frente. Se a linha fica pra frente, ó. Você tem que enfiar a agulha, vir, pegar a argolinha. Então, quando você segura lá pra trás, não tem problema nenhum. Ó, você já vai fazendo. Olha que mais fácil, né? Eu acho que economiza até tempo aí na sua execução. E assim, a gente vai fazer no trabalho inteiro. Eu tenho mais vídeos aqui ensinando a aplicar, ensinando a fazer o ponto caseado. Mas, acho que dá pra vocês entenderem, né? Ó, vem aqui do lado do último ponto, ó. Aqui no pontinho. Coloca a agulha aqui. E puxa. Agora, vai ter que pôr uma perolinha aqui. Então, vamos pôr. Põe a pérola até o final. Coloca aqui. E puxa até lá. Tá vendo, ó? E a gente vai fazer isso na voltinha toda. Daqui a pouco eu volto aqui. Prontinho. Tá vendo? Base, ok. Eu vou aproveitar a linha e já vou fazer essas florzinhas aqui, ó. Que eu pego um recorte de flor um pouquinho maior e um um pouquinho menor e prendo uma perolinha aí no centro dela. Super simples, ó. Prende as duas aí com a agulha mesmo. Coloca a perolinha. Tá vendo? Aí, passa. Eu não dou nem nó na linha, porque eu vou dar depois. A hora que eu estiver fechando, ó. Põe aqui. Aí, prendeu a pérola, certo? Aí, eu venho aqui, daqui do jeito que tá mesmo, ó. Eu já dou um nó, prendo a linha, prendo a pérola, arremato, faço tudo de uma vez só. Isso aí, só isso aqui que eu faço. Depois, eu paro a linha aqui atrás, né? Corto, arremato. Ó. Viu? Duas dessa. Às vezes, a parte mais complicada, assim... Complicada não, né? De mais trabalhosinha, assim, pra execução de costura, foi a base. E o resto aqui, agora, é usar o termocolante. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Ou pode pegar o molde, recortar em volta. Riscar no verso do termocolante. Não riscar na parte que vai colar no feltro, tá? No verso. Riscar aqui, em volta. E passar. Ou pode fazer como eu fiz aqui, que eu prefiro, ó. Eu pego um pedaço de feltro, coloco todas as partes aqui que eu vou utilizar, pra mim saber mais ou menos o tamanho. E recorto o mesmo pedaço no termocolante. Eu acho que assim fica mais fácil. Eu vou fazer pra vocês verem. Aí, eu cortei, ó, um pedaço de feltro aqui no tamanho do termocolante. Aí, eu passo pra grudar, porque eu sei que eu medi antes e vai dar. Gente, uma coisa. Use ferro tefal. E, se possível, a vapor, se vocês estiverem aí. Porque ele não gruda. Você pode passar no feltro, que não tem problema nenhum, tá? O problema, de quem não tem, é só colocar um tecido aqui em cima, pra passar, porque aí não corre o risco de grudar, tá? Aí, eu passei aqui, vocês vão esperar esfriar pra fazer o próximo passo. Se vocês tivessem riscado o molde aqui, agora era só recortar de novo. Como eu não quero ficar corta, risca, volta, vai? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender isso aqui com durex. Pra recortar certinho. E aí, depois, eu dublo. Nem lembro como é que foi que eu... Aqui. Eu tinha enganchado. Ó, eu ponho um durex aqui só pra... Opa, prendeu esse aqui fora. Só pra prender o molde no lugar certinho, pra poder recortar, e depois fazer a dublagem. Tá? Só pra ele não escapar. Vou usar esse pedaço aqui, aqui mesmo. E agora, é só pegar isso tudo e recortar. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu coloquei no molde essas voltinhas aqui. Mas, quem tem a tesoura escalope, já corta direto, tá? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Já pode cortar sem precisar fazer o recorte com a ondinha, porque ela já tá certinha. E aqui, agora, é só vocês cortarem bem em cima do risquinho aí, que dá tudo certo. Outra coisa. A segunda parte do rabinho, vocês podem fazer com algum detalhe. Alguns eu fiz com lolita dourada. Ó, parte certinha. Alguns eu fiz com lolita dourada. Esse aqui, eu coloquei dublado com tecido, ó. É um tecido bem delicado, mas eu fiz. Esse aqui, eu vou fazer com feltro mesmo. Mas, vocês podem fazer isso aqui, pra dar um detalhe nessa segunda partezinha do rabo, que é essa aqui, ó. Tá? Eu vou recortar todas aqui e já volto. Nessa asa aqui, também, tá, gente? Pode cortar, ó. Direto com a tesoura escalope aqui, pra dar o acabamento, tá? E depois, fazer as outras partes com a tesoura reta. Quem não tem tesoura escalope, como eu falei anteriormente, só cortar com a tesoura mesmo. Aí, vem a pergunta sempre. Dani, posso fazer sem o termocolante? Não gosto do termocolante, não quero gastar. Pode. Só que o termocolante, ele, além de facilitar, quando vocês vão cortar partes pequenas, ele estrutura melhor. Então, fica a gosto de vocês aí, tá? Vocês viram que eu tirei a película protetora, e agora, vou passar... Ó, tá vendo que quando o ferro é tefal, ele não gruda no feltro? Vou passar pra grudar, esperar esfriar, e depois recortar. Vou fazer isso com todas as outras partes. Aí, é só esperar esfriar, e vir aqui e cortar, pra dar o acabamento, e ele ficar mais encorpadinho, como eu disse, com o termocolante. Partes cortadas, agora a gente vai pra parte que a artesã ama. Vou passar todas elas, de qualquer nicho, de qualquer coisa, que é a montagem da peça final. Primeiro, vocês vão fazer um lacinho, aí, bem fofo, de fita, ou pegar um lacinho pronto. Eu quero fazer um aqui, xadrezinho, com essa fitinha azul, pra combinar com o outro que eu fiz marronzinho. Então, vou fazer um lacinho, delicadinho, pra poder colocar lá. Essa é uma das partes da finalização. Eu peguei um recorte de folha, bem miudinha, tem um molde pra vocês fazerem, mas pode usar recorte também, tá? Florzinha, também vocês sabem, né, como é que faz? Mas, enrola. Tem o molde também, mas vocês podem usar. E tem uma outra técnica que eu uso há muitos anos, eu já postei trocentos mil reels, ensinando a fazer florzinha miúda, com a própria tesoura escalope. Vou fazer uma aqui pra vocês verem. Vocês pegam um pedacinho? O pedaço vai depender do tamanho da rosa que você quer, tá? E aí, ó, bem aqui, tipo uns cinco milímetros, dá pra ver? Vocês vão cortar aí com a tesoura até acabar. Cortar uma tirinha aí. E aí, vocês vão enrolar, igual faz com a florzinha espiral. Fica uma rosinha delicadinha, pequenininha, que a gente fazer a rosa, né, florzinha, com a empunhadura que a gente tem. Pra coisas pequenininhas, não dá. A gente não consegue. Então, essa é uma forma de fazer e fica bem fofinha. Deixa eu tirar essa ponta que eu cortei muito alto. Ó. Fica uma rosinha. Fica muito fofa, gente. Mais ou menos aqui, ó, em cima dessas duas pérolas, vocês vão medir pra colocar a ponta dessas duas asas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Mais ou menos isso, tá? E aí, vocês vão pegar a cola quente e colocar ali. Esse rabinho aqui, vocês vão encaixar... Bem aqui nessa curvinha, ó. Tá vendo? Encaixa direitinho. Ó. Viu? Encaixa direitinho. Vocês vão colocar a outra asa. Eu quis deixar ela reta. Vocês podem cortar com a escalope aqui também, tá? Fica a critério aí. Das duas formas fica muito fofo. Cola só a parte do centro pra essa asa ficar mais soltinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, cola ela aqui, porque aí você pode, ó, levantar e ela dá um volume. Cola a outra partezinha do rabo. Bem aqui também, centralizando. E agora, só colar o divino. Certo? Agora, eu vou colar o meu lacinho pra dar um acabamento ali embaixo. Que é o que dá todo o charme. Vou colar as rosinhas nas laterais. Uma aqui. Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? É que pra ficar mais fácil pra eu colar e não fazer tanta coisa torta sem ter muita visão... Eu tô fazendo aqui embaixo, daqui a pouco eu mostro aí pra vocês. E agora, eu vou colar essa folhinha aqui. E a rosinha, que eu ainda não tinha, eu tava esperando ligar a cola. Agora, eu vou colar aqui o... A basezinha dela, ó. Pra ela prender todas as voltinhas e não soltar. E colar ela bem aqui em cima do lacinho. Pra dar um acabamento mais fofo ainda. E pra ficar mais fofo ainda, além do que já está... Eu vou colocar duas meia-pérolas ali na ponta das asas. Eu não gosto muito de colar meia-pérola com a cola quente, não. Porque ela solta. Eu prefiro colar com a cola de silicone líquida. Ainda mais como eu tô com ela aqui em mãos. Eu já vou pôr essa aqui mesmo. Depois... Deve eu pegar a pérola. Depois eu coloco aí. Com a outra cola. Base lisa. A minha pérola, ela tem a base lisa. Cola quente, ela não gruda muito tempo. Ela vai até prega na hora. Mas depois ela vai soltar. Então, pra gente vender, né? Um negócio de espinguelando. Então, né, gente? Não rola. Mas como aqui eu tô gravando vídeo pra vocês, depois eu arrumo com calma. Ó. Prontinho. Olha que coisa mais linda. Dá pra fazer de tantas cores isso aqui. Pra lembrança de nascimento, batizado. Nossa, vocês vão arrasar com as clientes de vocês aí. Pra quem não conhece esse meu projeto, nele tem os divinos que eu já mostrei pra vocês. Cristo na cruz, né? Esse crucifixo. Tem ele menorzinho pra vocês colocarem. No quadro, nessa base de quadro da apostila mães que oram. Porque esse projeto, ele é todo complementar pra ela. Então, você pode fazer o quadro. Olha que lindo. Pra dar de dia dos pais. Nesse mesmo quadro, numa temática pros pais também, que fica bem legal, é a face de Cristo. Tudo isso tem nessa apostila. Só essa base que não. Essa base aqui é da apostila mães que oram. Então, essas outras peças são complementares pra ela, tá? Tem anjinha pra quarto de menina. Olha que linda. Pode fazer em azul também, fazer anjo, né? Mas como vai ter os outros anjos que eu já vou mostrar pra vocês, eu fiz essa anjinha pras meninas também. Tem os três arcanjos principais, também, pra colocar nessa base de quadrinho. Quem não conhece esse projeto, mães que oram, ele tem essa base de quadra e tem várias apostilas com santinhos complementares. Então, faltava de arcanjos. E aí, eu fiz. E fiz essas outras peças pra colocar junto também. Tem essa lembrancinha de anjinho e anjinha, que na apostila eu dou as cores de cabelo e pele pra vocês personalizarem conforme o desejo das mamães. Tem essa lembrancinha aqui de asinha de anjo, também, pra menino e menina. E pra ajudar na entrega, como sempre é uma proposta de trabalho meu, eu fiz uma papelaria pra vocês fazerem as entregas, olha, as caixinhas personalizadas. E tem também a tag lembrança de crisma, pra você com carinho, pra quem quer só vender pra um presente, lembrança de primeira eucaristia, lembrança de nascimento, lembrança de crisma, lembrança de batizado. Vai também as tags com as iniciais, tudo nas cores candy, tá? Então, ó, vocês podem personalizar aí, pros clientes de vocês, com o inicial do nome da criança, com o tema do que é essa entrega. Tem com o tema de anjinho, tem também, é, eu fiz a papelaria, ó, em xadrez e pó, tá? Tudo nas principais cores candy e fiz uma bege palha também pra ficar neutro. Tem as dicas de como vocês conservarem o feltro pra entregar pra cliente de vocês na papelaria também, tem pra fazer tag, ou seja, tudo pensado pra que entrega de vocês seja um arraso. Então, esse projeto, além de todas essas peças, de toda essa papelaria, entrega pra vocês muita possibilidade de venda, rasianes. Que é uma coisa que eu quero, que vocês simplesmente arrasem.